Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntoryu e hoje a gente vai reagir Trabalho Perfeito, Rafão. Fushiguru Toji, Jujutsu Kaisen, do nosso queridíssimo Rafão. Primeira música do Rafão, vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Lembrando, Rafão, que a gente vai ser como honesto aqui em que eu se corromo, hein? Eu vou falar, Rafão, tá? Porque assim, mano, ninguém começa perfeito na primeira música. Relaxa, Rafão, relaxa, tá bom? Não se preocupa. Enfim, zeras à parte. Mano, vamos ver aí. Toji e Rafão combina pra caramba, né? A voz do Rafão com o personagem do Toji. Vamos ver então, né? Essa nova era aí do Rafão, né? Enfim, vamos ver então. Lembrando... E pra quem não sabia, é o canal novo do Rafão. Então vamos lá se inscrever. Rafão do Nova Trupe, né? Rafão, ex-integrante do Nova Trupe, que cantava várias músicas maravilhosas. Então, se você gosta dele, vai lá se inscrever no canal novo dele, porque o cara é próprio demais, tá? Mano, lembrando, tá aqui na descrição o canal dele junto com essa música que a gente vai reagir, beleza? E é isso. Vamos lá então. Lembrando, se inscreva no canal pra ajudar a gente, deixa o comentário e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e cinefai. Primeiro link na descrição do nosso site, onde a gente posta tudo que a gente vê em live. Por sinal, lá tem a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. A gente postou recentemente filmes muito hypes, como o filme do Logan, filme da tipo Wolverine. Cara, tá muito, muito da hora, então corre lá. Primeiro link na descrição. Agora, bora ver o que o nosso queridíssimo Rafão preparou para a gente. Cachê, serviço e balas. Hum, balas. Tô jim, serviço e bala. Riscando uns nomes da sua lista. Com grana eu faço o que precisa. Se não me deram valor, então farei o valor pra mim. Caraca, que qualidade pra primeira música, hein? Terei o início do seu fim e tudo isso com uma condição. Rasgar carne a grana é dada e um feiticeiro ao chão. Do tipo que o proclamado honrado não sai vivo. É só me dar um chamado, um engatilho. E a que vai jorrar sangue dos meus tiros. Perfeito, um trabalho lindo. O seu desprezo é uma beleza. O seu descuido é só fraqueza. Vai dropar? Move, não? Vai ver que não era tão forte assim. Tá feito. Caralho. Nossa. Nossa, que linda. Cara, que edição linda, velho. Cara, eu tô te convidando. Com o ego no topo, por isso venci Slash! Roda, roda essa corrente Roda, rasga fracos e até escolhidos Slash! Já que o primata sem poder Foi quem te deixou perdido Slash! Já conheci o azul Já conheci o vermelho Agora o reflexo dos dois Rochudado em um espelho Tudo por um poder maior Isso digno de dó Você é alguém forte e tanto Afinal o mais forte é um só O seu desprezo É uma beleza Que o seu descuido É só fraqueza Então olha pra mim Deixa o fim, quando apagar Vai ver que não era tão forte assim Tá feito Nossa, que refrão bom, mano Corta, corta, chava Arrasca eles no meio Eles sempre vão ter ideia Vem da onde que veio Brutas, almas, o truco Só esperando de fogo O ser com zero é medir É quem domina o jogo E as mãos adeis de almas incontáveis E as mãos frágeis de alvos vulneráveis Se encontram Sem sorte O corpo raro De energia zero Disparam os cortes Simplesmente severos E as mãos frágeis de almas Da onde que vem Bruncas, amas ou tudo Só esperando em fogo Você com zero energia É quem domina Corta, corta, chapa Clique, clac, rabo Que eles se envolvem em terra Se foi mais um Arca eles no meio É a onde que vem Você com zero energia E um trabalho perfeito Nossa, Rafão O que ele falou? Cai com Boa energia, trabalho bem feito Cai com zero energia, uma legenda bem feita Esses legendas, cara Mano, Rafão do céu É, vamos ser bem sinceros Pra uma primeira música tá boa Ah, Rafão, até que você é bom Até que você é muito bom, cara Caraca, uma nova revelação Na cena, velho Você é simplesmente sensacional A gente tem letra e voz pro Rafão Mix, Master e Instrumental pelo Fire Edição, Beatriz e LRO Arte e o Zodin Também veio pelo Zerado Legendas por Arthur, PG e Kai Suporte emocional Ué Como assim? Como assim suporte emocional? Ele tava se sentindo mal Aí o Murilo chegou e falou Não, vai dar certo essa música Você é foda Às vezes é isso mesmo, tá? Você vai conseguir Foi tipo isso? Será? Não sei Enfim, mano Suporte emocional Murilo Orlando Murilo, quer entrar em contato comigo? A gente trabalha com a internet Nossa, emocional não tá muito legal Tá ligado? Se você quiser entrar em contato com a gente Mano, a gente aceita, tá? Enfim Ô, Rafão Eu gosto muito dele Porque ele tem esse misto de flows Ele Nossa Nossa, ele sobe com a voz E a música foi tipo Uma mistura de Uma coisa mais séria Com uma coisa mais animada Então quando ele tava ali contando partes da história Ele tava mais sério Uma voz mais grossa E entrava no refrão Uma ó pegadinha de balada Sei lá Sabe o que me lembrou esse estilo do Rafão? Me lembrou muito pop E um próprio K-pop Sim Me lembrou muito Lembra mesmo Lembra mesmo Esse beat também, né? Enfim, mano A música ficou muito, muito foda Rafão amassa demais Essa voz dele É muito diferenciada, né? Então ele tem um diferencial já Só pela voz O cara é brabo demais E já tô muito ansioso Para as próximas músicas, Rafão Então, pô Já como? Já vai preparando as músicas Para nós aí Porque nós estamos ansiosos Nós estamos ansiosos, cara Tava sem música sua Aí você voltou Então é isso Vambora, vambora É isso, rapaziada Se vocês não conheciam o Rafão, né? Que a gente já falou no início Rafão é ex-membro da nova trupe, né? Muita gente não tá perdida Não sabe Então é sempre bom avisar Que ele era participante da nova trupe Enfim, agora ele está Seguindo carreira solo Então, Rafão Music Então vamos lá apoiar ele, galera Não é fácil Na descrição do canal dele Junto ali com o link do vídeo original Porque ele tá recomeçando do zero Então é muito importante Que vocês vão lá apoiar o trabalho dele Beleza? E se você também quiser Apoiar o nosso canal Se inscreva no canal Deixa o like Deixa o comentário Que ajuda bastante Ativa o sininho Para não perder, né? Nenhum vídeo Aqui do canal Afinal são três vídeos diários Então, pô Ativa o sininho Ou até mesmo Vem aqui no próprio canal, né? Lá de noite Para você ver todos os vídeos Que a gente postou no dia Se você também quiser Assistir filmes e séries e animes Com a gente Mas não tem tempo de colar Nas lives Tem a Cinefly Que é o primeiro link Na descrição Lá tem todos os filmes Séries Que a gente já viu em live Por sinal A gente soltou lá Deadpool e Wolverine Filme do Logan Muitos animes Como eu falei A própria segunda temporada De Jujutsu Kaisen Então vai lá Que tá muito da hora Se quiser ver também Mais algum vídeo aqui do canal Tem esses dois vídeos Que eu recomendo muito Tem o canal de vlogs Aqui aparecendo E o canal de lives Que tá saindo vídeo Todos os dias Tá saindo dois vídeos lá Então corre lá no lives Que eu sei que pelo menos Um vídeo Vai te agradar Tá bom? É nóis Tamo junto E vai E tchau